Brasil 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 Alkalar da azama, sardık igrejaçna 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 Alkalar da azama, sardif igrejaçna Alkalar da azama, sardık igrejaçna O lhe cutou da dunha ra-shir, sinh gada azama Saad kegi ašna, ra-ka gada azama Saad kegi ašna Palha nam ranja na prikala, var kao maud sinh gada azama Saad kegi ašna, ra-ka gada azama Saad kegi ašna 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 Obrigado.